O que eu sinto saudade de Porto Alegre é o X-Speed na Lima e Silva, que pra mim não tem melhor. É comprar erva de chimarrão baratinho, ir no mercado público e tomar um chimas no Marinha. O que eu mais sinto saudade de Porto Alegre é com certeza ir pra Cidade Baixa, encontrar todos os amigos e ouvir aquele sotaque gostoso que só a gente tem. Cachorro do Rosário, pau do Trianon, do nosso povo sol, das idas ao Olímpico, agora na Arena, que eu ainda não conheço. Dos sotaques das pessoas na rua, do pôr-de-sol e das comidas, principalmente do churrasco. As coisas que eu mais sinto falta de Porto Alegre são os meus amigos, a minha família, ir num jogo do meu time no Beira Rio e comer um churrasco. Porto Alegre em cena, fazer um churrasco no acampamento Farroupilha e de tomar uma ceva atrás do Teatro do Pôr-do-Sol. É de tomar um chimarrão com meus amigos na Redenção, é de tomar um suco na lanceria do parque e de vez em quando assistir um filme na Sala Redenção. Se houvesse o trem Belim Bom Fim, o trem Encanto na Lisboa, eu iria pra ir agora.